é isso galera, mais um vídeo gente, mais um vídeo, não é isso? muito obrigado gente, pelos 4 mil inscritos passou 2, 4 mil inscritos, estou muito feliz por isso gente, a gente continue se inscrevendo no canal Filho do Seridó, deixando o like, é muito importante, o seu like é muito importante, o seu comentário e o seu compartilhamento também, não vai custar nada para você, não custa nem um centavo para você, está certo gente? ajuda aí, ajuda aí vou mandar aqui um alô super especial para um seguidor meu que mora no sítio queimadas, São Vicente do Seridó o senhor Pedro Augusto Pedro Augusto, um abraço para você seu Pedro, muito obrigado por sempre assistir meus vídeos na sua TV e sua esposa Dona Marisa é gente, é isso aí tem as suas filhas que é Jô e Denise e Biblia Lopes abraço para vocês também, que sempre está me assistindo tem também seu Heleno Lopes seu Heleno Lopes também lá no sítio queimadas aquele abraço para você também certo? gente, hoje tem um videozinho aí ainda sobre a Cavalgada gente, esse vídeo aí é oficial da Cavalgada nas ruas lá de Pedra Lavrada abraçando aqui ó as organizadora Lúcia Lira né, que é lá de Nova Palmeira e seu esposo como é o nome do esposo dela? é... perigo o seu esposo perigo Lúcia Lira e seu esposo perigo lá de Nova Palmeira aquele abraço para você e abraçando também a organizadora oficial né, que é a rainha das patroas é a Jeane Santos lá de Pedra Lavrada aquele abraço para vocês e muito obrigado por me receber também, tá certo? tem também meu amigo Bruno Leilões e Capina Grande Roberto Silva, aquele abraço para vocês Manoel Júlio de Gusmão é isso aí tem meu amigo também que assiste meus vídeos aqui de São Vicente do Ceridó o Erivaldo Santos de Albuquerque aquele abraço para você, meu irmão é... Manoel Júlio de Gusmão Edinaldo Luiz Juscelino Caçador no Rio Grande do Norte Juscelino Caçador no Rio Grande do Norte Juraci de Cleusete Sítio Prainha Cubati olha só, aquele abraço para você José Nilda Arruda Neguinho do Franco de São Vicente do Ceridó Paraíba aqui da minha cidade maravilhosa João Lira Ligeiro Queimadas isso mesmo Lourdes de Zé Luiz Sítio Jericó São Vicente do Ceridó um abraço para meu amigo Felipe toda vaquerama do Alagamá município de São Vicente também mandou um abraço também para o meu amigo do canal Marcielio Silva aquele abraço para vocês e vamos ao vídeo gente, valeu Bora galera, bora galera, bora galera canal Filho do Ceridó se inscrevam, se inscrevam, se inscrevam para fortalecer o canal gente sétima cavalgada dos amigos aqui em Pedra Lavrada gente vemos aqui, olha os bois, olha e os berrantes os bois e os berrantes aqui olha isso gente pois é, viu tem mais boi por aqui valeu irmão vamos lá vamos lá vamos lá olha aí a faixa seta cavalgada dois amigos aqui em Pedra Lavrada a faixa aqui não é isso temos aqui mais tudo bom meu irmão vamos lá vaqueiros com a bandeira da Paraíba bandeira do Brasil é isso temos aqui também olha o pessoal faz bandeiras faz bandeiras e tudo mais vamos esperar vamos esperar aqui o pessoal passar por aqui também para a gente estar filmando pegando tudo pegando tudo sem exceção viu sem exceção cuida chama e aí brother vamos lá vamos ver aqui o pessoal passando aqui muitos cavalos hoje muito recheada digamos muito recheada essa cavalgada maravilhosa depois vamos para um ponto mais alto para a gente ver de cima é isso ao vivo e exclusivo com exclusividade aqui no canal Filho do Seridó e estamos vendo aqui a sétima cavalgada dos amigos poeira sim tem poeira mas poeira de cavalgada não faz mal tudo bom meus amigos vamos lá tudo bom meu irmão vamos lá vamos que vamos gente muitos cavalos vem mais e mais ali atrás já chegando aí na cidade de pedra lavrada é isso e tem muitos cavalos aqui gente muito recheado pessoal se refrescando devido o sol que está muito quente vem muita gente ali ainda bastante bastante cavalo bastante cavaleiro e vamos agora sabe para onde para dentro da cidade de pedra lavrada para a gente ver o quão é bonito lá né bora meu irmão vamos lá show de bola vamos curtir essa lua né foi vamos embora vamos curtir essa lua né pois é todo mundo aí curtindo essa lua essa praia né meu irmão vamos lá eita e aí meu velho bom bora simbora bora simbora show né vamos que vamos hoje está boa hoje está boa o sol está ajudando o sol está ajudando vamos lá ô meu irmão vamos lá vamos embora cuida tudo bem vamos lá tem mais tem mais né até aqui é isso aí gente o sol hoje está grande hein a lua hoje está boa bora vaquerama cuida eita é isso aí vamos para outro ponto agora né é isso galera estou em outro ponto aqui da cidade de pedra lavrada estou em outro ponto vamos para cá ver se eu consigo mostrar essa essa cavalgada mais de perto né deixa eu subir aqui vamos lá aqui dá a melhor da gente mostrar desculpa aí alguma coisa das imagens mas voltamos com exclusividade gente com exclusividade e é isso vamos lá vamos que vamos olha só muito bonito olha só pegando de todos os ângulos olha aí ó muita gente as pessoas de fato gostam dessa tradição cavalgada que já é tradição aqui em pedra lavrada é isso por isso que preciso gente vocês vamos pegar vamos pegar com exclusividade as cavalgadas aqui da região vamos lá muito bonito viu muito bonito vai sair com exclusividade do canal free do seridó já bateu a marca de 4 mil inscritos estou muito feliz por isso vamos lá olha aí ó ainda vem vaqueiro 1 lá na entrada ali da entrada da principal olha lá é isso meu cavalgada é muito bonita gente daqui mostramos a igreja olha lá olha lá olha aqui olha a igreja da cidade de pedra lavrada muito bonita cavalgada é muito grande gostei muito vaqueiro não sei de fato quantos teve até agora não foi contabilizado mas depois nós temos uma estimativa muito boa para vocês olha lá vem lá ainda viu vem lá muita coisa ainda cavalgada muito top da galáxia pois é gente é isso então é isso olha isso aí olha só ije maria coisa bonita viu eu gosto de mais eu gosto de mais eu gosto de mais já vim ali atrás ainda então vamos para outro ponto gente outro ponto aí mais alto para a gente pegar melhor né cuida olha aí gente cavalgada de outro ponto aqui agora estou mais alto viu estou mais alto bem mais alto aqui pegando essas imagens muito boa para vocês tá bom olha só eita top demais muitos 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 vaqueiros muitos vaqueiros e agradecer aqui o pessoal que deixou subir aqui para me pegar essas imagens olha isso olha só cidade muito bonita muito organizada aqui de pedra lavrada tem uma infraestrutura muito boa e estamos aqui fazendo em primeira mão viu primeira mão olha só isso mesmo obrigado pelos 4 mil inscritos gente obrigado mesmo e só eu do canal filho do senador que pega essas imagens tão bonitas aqui da cavalgada da sétima cavalgada aqui de pedra lavrada dos amigos né cavalgada dos amigos aqui de pedra lavrada certo pois é ó então indo para cá para sair já em outro ponto aqui da cidade de pedra lavrada e só o canal filho do senador tem essas imagens para vocês ao vivo e exclusivo aqui diretamente da cidade uma das cidades mais bonitas aqui do Cariri Curimatau paraibano que é a cidade de pedra lavrada e eu me sinto muito honrado estar aqui é fazendo essa cobertura dessa cavalgada para vocês tá bom vamos lá vamos para outro ponto aqui ângulo muito bonito muito bom e é isso galera vamos dar um 300 grau aqui para a gente ver aqui essa cidade daqui de cima muito bonita é isso acabo aqui trabalhando pessoal trabalhando aqui também uma cidade uma infraestrutura excelente gente eu estou aqui em outro ponto estratégico aqui da cidade de pedra lavrada essa igreja linda maravilhosa histórica tem também algumas algumas casas também aqui histórica como nós estamos vendo aqui segundo relato de moradores tem mais de 100 anos como aquela amarela e aquela outra creme de um lado do lado ali tá certo mas nós vamos mostrar também gente a cavalgada né a cavalgada que vai passar por aqui certo vai passar por aqui e nós vamos nós vamos ver ó tá chegando ali já estamos em outro ponto estratégico a praça linda e maravilhosa né e de frente a essa igreja como eu já mostrei pra vocês mas vamos lá vamos mostrando aqui ó olha só tá vindo ali certo tá vindo ali a cavalgada é isso olha vamos puxar um zoom aqui ó pra gente ver os bois esses bois aqui tão maravilhosos tá certo gente olha só estamos aqui em outro ponto estratégico canal filho do seridó muito obrigado a todos vocês pelos 4 mil inscritos que hoje completou né eu tô muito radiante muito feliz certo por por essa marca de 4 4 mil inscritos muito obrigado a todos vocês por isso tá certo deixa eu ir pra ali pra frente pra ali pra frente né e daqui a pouco eu posso vir pra cá novamente mostrar pra vocês de um local mais estratégico né então vamos lá vamos parar dali esperando os demais né mas daqui a pouco está retomando aí essa cavalgada tão importante aqui vamos lá vamos lá eu também quero um eu e Juliano né tá liso Tá liso, tá liso viu? Vai vem, vai vem Eu tô frente da igreja, tô querendo parar aqui em frente e picar o Juliano fazer um aboio E homenagem a nossa senhora da luz Eu tô frente da igreja gente Eu tô frente da igreja, gente Olha aqui, tá com uma faca, assim, de casa, frente da igreja Fica bom Aqui gente, tá de frente da igreja, viu? De frente da igreja E nós iremos Gente, como nós, olha, mesmo que a gente esteja brincando, esteja numa brincadeira Eu gostaria que todos tirassem o chapéu E a gente reza com o Pai Nosso, a Ave Maria, pra Nossa Senhora da Luz Que é a nossa protetora, que é a nossa padroeira E todos os anos a gente faz a missa dos vaqueiros aqui E também da nossa santo vaqueiro E vaqueira aqui E é uma missa muito bonita É uma das missas mais esperadas É, peço em vocês que viram o chapéu Tá bom? Pra nós fechados no céu Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do nosso reino, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora é a hora de nossa morte Amém Obrigado, meu Pai Por todos que estão aqui Feliz Brincando Porque você permitiu Obrigado, minha mãe A Nossa Senhora da Luz Por sempre nos proteger Por sempre estar presente na nossa vida Muito obrigada Proteja todos esses aqui Como mãe que tu és Então, uma viva A Nossa Senhora da Luz Obrigada, Nossa Senhora da Luz Viva a Senhora do Cristo Viva E viva a todos vocês que estão aqui Muito obrigada O dinheiro é com vocês Agradeço a Jesus Porque com Deus temos luz Mas sem Deus não somos nada E... Xabu! Vamos pra você, Eduardo! Bora! Bora! Bora!